Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Daqui a pouquinho a fala dos nossos telespectadores. Acessa lá o facebook.com.br rodrigo.salomom.790. Doutor Hélio reapareceu. E aí, hein? E aí? O que você pensa disso? Olha, me dá imagens. A gangue da Marcharré voltou a agir na nossa região durante a madrugada. Pelo menos três estabelecimentos comerciais no centro de Campinas foram alvo de criminosos. Esse aí fica no cruzamento da General Osório com a Barão de Jaguara, não é isso? É uma loja de uma operadora de celular, como todo mundo está vendo. Foi invadida por esses criminosos que dão Marcharré no carro e arrebentam a porta das lojas. Vocês, olha, não se preocupam com o alarme, se alguém vai ver, não vai ver. Levaram todo o estoque de telefones celulares dessa loja. É ousadia que não acaba mais, né? Ousadia que não acaba mais. Ah, faça-me o favor, hein? E não foi o único caso registrado no centro da cidade de Campinas durante essa madrugada, hein? Além dessa loja que você está vendo nas imagens, que ela foi periciada hoje pela manhã, recebeu a presença da polícia militar. Uma outra loja também foi atacada no centro de Campinas. É uma loja de roupas e também essa loja de eletroeletrônicos. Aí você viu a Casas Bahia, né? A Casas Bahia. Olha, também no centro de Campinas, a gangue entrou, olha lá, levou o que conseguiu, hein? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Até quando? E olha, se os caras insistem nesse tipo de crime aí, porque tem certeza de que não vão ser punidos. Ou eu tô maluco aqui, tô errado. Ou porque o cara pega um carro, invade uma loja, dá ré com o carro na loja e sai alarme, cachorro, vizinho gritando. E não acontece nada. Não acontece nada. O cara simplesmente invade a loja e leva tudo que ele vê pela frente. Ah, brincadeira, hein? E olha, o que me chama a atenção é o alvo da ação desses criminosos, os telefones celulares. Mas, certamente, pra espalhar pra bandidagem, né? Porque a bandidagem se vale aí desses telefones celulares pra poder melhorar a comunicação, né? E a comunicação a serviço do mal. A serviço do mal. Essa foi a outra loja também atacada durante a madrugada. Isso que na semana passada nós mostramos aqui, né? Que essa gangue da Macharé tinha agido em Nova Odessa, em Americana e Santa Bárbara do Oeste. E aí, o que aconteceu? Lá a polícia conseguiu identificar pelo menos oito suspeitos dessas ações. Acho que boa parte menores, não era isso? Boa parte dessas quadrilhas ou dessa quadrilha, especialmente lá em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, essa quadrilha formada por menores de idade. É, gente que tem certeza da impunidade, de que nada vai acontecer. Daqui a pouquinho tem mais desse caso na reportagem da Alícia Manjavá, que vem comigo aqui. Você preste atenção, você que está aí do outro lado, se você anda precisando renovar o seu quarto, o Brasil Urgente dá um jeito, hein? O Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabrás. E nós estamos sorteando nesse mês de abril móveis pro seu quarto. Você gostou da ideia? Então participe. Mande pra gente a sua resposta no 968-510-10. Digite o 3 pro Brasil Urgente, 3 pra participar e responda. Qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa? A melhor resposta ganha um guarda-roupa e uma cama de casal da Marabrás. Todo mês o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém paga. 968-510-10 é o nosso Ligue Band. Você participa e manda pra cá a sua resposta. Tá combinado? Olha, um trinho encapuzado atirou contra um grupo de amigos e dois jovens acabaram feridos em Piracicaba. O pouco a cidade não registrou a segunda chacina em menos de uma semana. Vocês lembram, né? Na semana passada foram seis pessoas mortas, não é isso? Seis pessoas mortas na semana passada. Cinco morreram numa chacina, três dentro de um bar. A outra pessoa saiu correndo, morreu próximo a um polio esportivo. E a outra pessoa morreu a caminho do hospital. Outros três feridos. Isso num bar. Isso porque horas antes um outro homem, um pedreiro, tinha sido morto lá no Bosque dos Lenheiros, em Piracicaba. Tá vivendo um clima terrível. Quem é que tá por trás dessas mortes, hein? Alícia Amanjavá que tem os detalhes e traz pra gente. Olho na notícia. Veio de carro, parou o carro lá em cima, veio de pé e falou, perdeu, perdeu o ladrão. É a polícia. Se apresentando como policiais. Foi assim que três homens quase cometeram uma chacina ao atirar contra moradores no bairro Algodual, em Piracicaba. O grupo de amigos estava nesta calçada conversando quando três homens encapuzados chegaram e ficaram do outro lado da calçada. Sem dizer nada, eles começaram a atirar. Dois jovens foram atingidos. No chão ficaram as marcas dos disparos. Eu vi só os tiros. Saí pra fora, vi a população recolhendo ele aqui no chão baleado. Um rapaz de 24 anos foi baleado nas costas, mas conseguiu correr até a casa dele. Com medo, só procurou um hospital mais de três horas depois. A bala foi retirada e ele passa bem. Já a outra vítima, que levou seis tiros, foi socorrida e está em UTI. Esse grupo de amigos, eles não tinham problema nenhum com a polícia. Eu saiba, não tem nenhuma. Tem até um moleque pequenininho, que tem 12, 13 anos. Imagina, isso aí eu acho que ele ficou com dó, porque ele matou, porque ele não quis então. A polícia foi chamada e encontrou no local do crime uma cápsula de pistola 765, além de alguns projéteis. Já estamos investigando e eu acredito que seja questão de tempo aí para identificarmos os autores. E outra coisa, tem que identificar logo, né? Porque nessa onda aí vai acabar com a população de Piracicaba, meu Deus do céu. É muita violência em uma cidade que um dia já foi símbolo da tranquilidade, símbolo do nosso interior aqui no estado de São Paulo. Agora, são crimes coincidentes e estão me lembrando aqueles crimes do ano passado, hein? A gente tinha a morte de policiais no ano passado e chacinas na sequência. Tinha ações contra policiais militares e depois a chacina na sequência. Tá muito estranha essa história. Tá muito estranha essa história. Aliás, uma mulher que mora no mesmo bairro onde o grupo foi atacado, garante que o autor pode ter relação com a chacina que deixou os cinco mortos naquele bar na semana passada? E mais do que isso, né? Dizem aí que os encapuzados chegaram anunciando que eram da polícia. Ah, eu não acredito que a polícia possa estar cometendo o crime. Eu não acredito nisso, não. Deixa eu ouvir a reportagem. Olho na notícia. Menos de uma semana depois que a cidade de Piracicaba foi marcada por uma chacina, outra ação semelhante deixou os moradores assustados. Eu vivo com medo, né? Você pode ficar na rua só até certo hora. O crime aconteceu durante a madrugada no bairro Algodual. Encapuzados, os homens chegaram por volta das quatro horas da manhã e começaram a atirar contra os jovens. Um deles levou seis tiros. O outro foi baleado uma vez. Eu vi só os tiros. saí pra fora e vi a população recolhendo ele aqui no chão baleado. Na quarta-feira passada, oito pessoas que estavam em frente a este bar no bairro Jaraguá foram baleadas. Cinco morreram e três ficaram feridas. Na ação, pelo menos quatro homens chegaram em duas motos e começaram a atirar sem dizer nada. Na mesma noite, quase duas horas antes, um homem de 53 anos foi morto com pelo menos 20 tiros quando estava em frente a este trailer. Não tinha problema nenhum. Se tinha, eu também não estou sabendo. Segundo esta mulher, que prefere não se identificar, o que aconteceu neste fim de semana foi mais uma ação organizada pelo mesmo autor da chacina da semana passada. Ele passou minutos antes falando, já matei cinco, agora vou matar mais cinco aqui. Olha, a polícia precisa dar uma resposta rápida, hein, pra essa onda de crimes em Piracicaba. Porque ou é disputa por território de droga, ou nós estamos vendo aí um grupo... Como é que é, Marcão? Você falou aí? É, ou nós estamos vendo um grupo que está executando aí, né, a torta e a direita, sem nenhuma referência, os chamados grupos de extermínio, ou nós estamos vendo aí uma disputa pelo crime, alguma coisa nesse sentido. Agora, precisa ver aí no histórico dessas pessoas se tem só inocente morrendo, né? Se tem só inocente morrendo. O problema é que quando você dispara contra um bar, você pega quem está na frente do bar. E necessariamente não tem só bandido na porta de bar, né? Na rua não tem só bandido, muito pelo contrário, embora a gente tenha comunidades aí com vários problemas, na maioria dos casos a comunidade é formada por gente muito boa. Por gente muito boa. Tomara que a polícia possa esclarecer pra gente o quanto antes essa situação aí, viu? Faça-me o favor, hein? Vem comigo. A polícia e a aeronáutica vão investigar a queda de um avião monomotor em Cosmópolis. Tem uma imagem lá do avião pegando fogo, tendo uma represa onde ele caiu, impressionante. A aeronave saiu de americana e pouco tempo depois se chocou contra fios de alta tensão e afundou em uma represa. O piloto e uma tripulante morreram. A Cátia Saqueta é quem tem os detalhes. Olho na notícia. Pela manhã, ainda era possível ver parte da aeronave no meio da represa. Os dois tripulantes, Roberto Simões de Castro, de 63 anos, e a nora dele, Renata de Castro, morreram na queda. Peritos estiveram no local neste sábado para recolher pistas que possam apontar as causas do acidente. Agentes da CETESB também estiveram no local para avaliar se houve contaminação da água por causa do vazamento de combustível. O local é de difícil acesso e foi necessário tratores para abrir um caminho até a margem da represa para os bombeiros conseguirem retirar os dois corpos da aeronave. Barro é lama, né? É difícil até a passagem para chegar à margem do rio. Com as vítimas foram encontrados dinheiro, celular e cartões de crédito. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde desta sexta-feira. O ultraleve, modelo igual a este, tinha aproximadamente 3 anos de uso. Testemunhas contam que ele bateu em um cabo de alta tensão da rede elétrica antes de cair na represa. Um pescador conseguiu gravar a fumaça logo após a queda. Levantou um bando de garça da água. Aí eu falei, se pegar essas garças, ele vai cair. Eu gritei pra ele. Aqui subiu, ele levantou o voo. Aí ele bateu no fio de alta tensão e já entrou em chama, né? Já caiu na água pegando fogo. O monomotor havia saído de Americana para fazer um voo local de aproximadamente 15 minutos. Segundo o diretor da escola americanense de aviação, o piloto era experiente e frequentava o hangar com frequência. Olha, esse acidente está sendo investigado pela aeronáutica. Agora está muito comum um acidente naquela região, hein? Nós tivemos vítimas no ano passado. Tivemos vítimas também no ano retrasado. Esse ano já começa com vítimas também. Mais um acidente aéreo naquela região. Amor de Deus. Olha, um policial foi baleado ao evitar um assalto a uma padaria de Campinas. Ele estava à paisana e reagiu quando dois suspeitos chegaram ao estabelecimento. É naquela padaria, Vinícius, que a gente já mostrou aqui no programa que já foi assaltado umas trocentas vezes? É nessa padaria. Eu acho que a gente tem até imagens. Do momento em que essa padaria já foi atacada, em outras ocasiões, imagens do circuito interno dessa padaria. Um negócio impressionante. Na época que nós fomos fazer a reportagem, eu acho que eram 20 ataques. Tem um cara armado, rendendo todo mundo. É uma ousadia sem tamanho. Nem na padaria, mas você pode ir para comprar o seu pãozinho do café da manhã. Você pode dançar, hein? Você pode dançar. Nesse caso que nós vamos mostrar para você agora, o policial estava à paisana do lado de fora da padaria. No momento em que ele foi rendido pelos criminosos, ele reagiu, acabou baleando dos criminosos, mas também ficou ferido. Outro bandido acho que conseguiu fugir. A Lucimeire Ramalho tem os detalhes. Olho na notícia. Chega em dupla ou em trio. Dessa vez foi em dupla. Um entra, o outro fica na moto, anuncia o assalto lá dentro, rende os clientes, rende a gente do caixa, pega os pertences clientes do caixa e sai em fuga. Essas são as palavras de um funcionário da padaria que por segurança preferiu não mostrar o rosto. Só este ano, o estabelecimento já foi assaltado cinco vezes, como no último sábado, quando os criminosos levaram o dinheiro do caixa. Hoje, o que era para ser mais um assalto, terminou em tiroteio. O estabelecimento havia acabado de abrir e alguns clientes tomavam um café, quando dois assaltantes chegaram em uma moto. O menor de idade abordou o policial à paisana quando ele chegava na padaria. Na tentativa de se livrar do bandido, houve troca de tiros e os dois ficaram feridos e foram encaminhados aos hospitais da região. O outro homem que estava na moto conseguiu fugir. No local restou muito sangue, uma blusa e o capacete do bandido. Este carro que estava estacionado em frente ao estabelecimento também foi atingido. A padaria ficou fechada durante toda a manhã. A situação assustou os moradores. Muitos reclamaram da falta de segurança. Minha residência já foi assaltada. Eu cheguei e só achei as paredes. E aqui nesse bairro, há 30 anos que eu estou aqui, está demais. A gente tem medo de sair na rua, tanto sozinha quanto com criança, até para pegar ônibus. Os bandidos ficam soltos e os moradores ficam presos. Então, aqui no bairro, nos diques aqui, está complicado. A bandidagem está dominando. O caso foi registrado no nono distrito policial. A polícia vai investigar se os bandidos desta ação são os mesmos que assaltaram o estabelecimento no último sábado e praticaram outro roubo, também na manhã de hoje, em um posto de combustíveis no bairro Itatinga. Olha, eu acho um absurdo, acho terrível, porque você está trabalhando no seu estabelecimento comercial com o objetivo de garantir o sustento da sua família, com o objetivo de garantir melhores condições para as pessoas que moram com você. E aí o comerciante vai trabalhar e vive uma situação lamentável como essa? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor, que coisa terrível, meu Deus do céu. Mas é terrível. Olha, eu falei aqui e nós tínhamos toda a razão, viu? Na imagem aberta a gente viu a padaria ao lado do estabelecimento onde funcionava a antiga padaria, que a padaria foi reformada. E essas aí são imagens dos assaltos que já aconteceram nessa padaria. Teve um momento em que esse assalto, inclusive, colocou a criança ali sob a mira dos bandidos. Ah, é brincadeira, hein? É brincadeira. Isso aí é gozar da cara da sociedade, sabe? É dizer para a sociedade o seguinte, olha, pode ficar em casa aí que vocês não vão ter a vida resolvida não, porque nós não estamos dando conta. Nós não estamos dando conta. Fica trancado aí na sua casa, enquanto o bandido fica numa boa do lado de fora. É isso que está acontecendo. Infelizmente é isso que está acontecendo. Por que não se mudam as leis? Por que os políticos não levantam o traseiro da cadeira para resolver absolutamente nada? Ficam nessa jogatina política desgraçada, em busca de poder e de cargos, mas não estão nem aí para a sociedade, né? A sociedade padece. A sociedade fica refém do medo. Tem condições de chamar essa reportagem aí, ô Vinícius? É para relembrar a reportagem da Alicia Manjavaque, dessa ação desses criminosos? Tem jeito de chamar aí? Porque o Brasil já alertou, inclusive, sobre essa onda de assalto na mesma padaria. Foram pelo menos 30 assaltos nos últimos anos. E ninguém faz nada. No ano passado estava em 20. Já pulou para 30. Ah, brincadeira, hein? Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavaque. Olho na notícia. Os atacantes chegam durante a tarde, por volta da uma hora. O criminoso de camisa vermelha coloca a arma em cima do balcão. Depois de anunciar o roubo, ele vai para o outro lado. Assustado, o caixa pega uma sacola para colocar os produtos. O bandido chega a se debruçar por cima do balcão. E abusado, abre a gaveta para pegar dinheiro. Como se fosse um cliente. Ele aguarda tranquilamente que o funcionário o atenda. Ao mesmo tempo, um comparsa de camisa branca rouba um cigarro. Olha para trás, checando se ninguém está vendo a ação. E também leva uma sacola cheia de produtos roubados. Quando o dono da padaria acredita que já não tem mais nada para ser roubado, mais uma vez é alvo dos criminosos. Por volta das nove horas da noite, quando muitos clientes estão no comércio, este homem resolve agir. Ele não se preocupa nem mesmo com a grande quantidade de pessoas no local. O bandido de casaco preto chega a ficar parado no meio da padaria, fingindo escolher algum produto, esperando o melhor momento de agir. O funcionário do caixa sequer percebe o que está prestes a acontecer. Em pouco tempo, o homem se aproxima e o ameaça com uma suposta arma que esconde por debaixo do casaco. O assaltante rouba o dinheiro e vários produtos. Repare que ele chega a fazer pedidos para o caixa e tranquilamente aponta para o que quer. Em seguida, ele sai andando e não percebe que deixa para trás. Dinheiro em cima do balcão. E quem assume o prejuízo? Primeiro, o comerciante que vive um negócio terrível. Segundo, o próprio cidadão que não pode ir tranquilo nem comprar o pãozinho do seu café da manhã. Nem o pãozinho do seu café da manhã você consegue comprar com tranquilidade porque tem bandido agindo livremente por aí. E aí a gente insiste na pergunta, né? Até quando? Até quando? Até quando nós vamos viver uma situação como essa? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Você vê que o cara vai armado, tem criança dentro do estabelecimento, ele não está nem aí. E ameaça o comerciante, ataca o comerciante. E acima de tudo, além de levar o patrimônio dessas pessoas, você leva o brilho, a dignidade do cidadão. Porque o cidadão fica se sentindo a pior coisa do mundo. O comerciante, principalmente, que paga imposto para caramba. E nesse Brasil nosso, a gente só faz pagar imposto, né? A carga tributária, aquilo que você dá para o Estado e para muitos dos casos parar esse dinheiro no ralo da corrupção, é um negócio enorme. E você não vê esse dinheiro aplicado na segurança, na educação, na saúde do povo, que são direitos fundamentais. São direitos fundamentais, diga-se de passagem. Os bandidos ficam aí, ó, livres, soltos, fazem o que querem. Ah, brincadeira. Vem comigo, tá pronta a reportagem aí, ô Vinícius? Uma mulher foi presa após ser flagrada com drogas. Quer dizer, ela guardava droga em tudo quanto é lugar. No guarda-roupa, no tanque. Era dona da porcada lá, segundo a polícia. A apreensão aconteceu em Dayatuba. A Carla Ramil é quem tem os detalhes. Deixa eu ver a reportagem da Carla aqui, ó. Olho na notícia. Ana Carolina Pimentel, de 26 anos, foi presa em flagrante depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de que a mulher vendia drogas na cidade. Ela franqueou a nossa entrada. Começamos a busca domiciliar. E antes da gente encontrar a droga, ela mesma mostrou onde estaria. O entorpecente foi encontrado na casa de Ana Carolina, no bairro Santa Cruz, local conhecido como ponto de tráfico aqui em Dayatuba. Parte da droga estava em um tanque e a outra dentro de um guarda-roupas. No local foram apreendidos quase meio quilo de craque. A mulher era a responsável por produzir os kits para a venda. O entorpecente estava dividido em sacos plásticos, metade em pó, outra a granel e mais de 120 porções já prontas para comercialização. Ela recebe a droga a granel e prepara os kits para a venda e entrega as drogas para o pessoal que vende no local de tráfico. Ana Carolina vai ser indiciada por tráfico de drogas e encaminhada à cadeia feminina de Paulínia. E olha, o que a gente percebe é cada vez mais a presença das mulheres no tráfico de drogas. Primeiro para não chamar a atenção da polícia, embora isso já não seja mais uma máxima. Porque a polícia sabe que infelizmente as mulheres também estão envolvidas com a droga, estão perdidas no mundo do tráfico. Infelizmente a gente sabe que isso acontece. Agora, é impressionante, impressionante. A mulher usava a casa dela como depósito, tinha no tanque, no guarda-roupa. O duro é que geralmente esses locais são frequentados por crianças, são frequentadas por pessoas do convívio familiar dessas pessoas, especialmente desses criminosos que continuam agindo aí no tráfico de drogas. E você misturar criança com droga é um convite à confusão, né? É um convite à confusão. Infelizmente, infelizmente. Olha, meu Deus do céu, aqui me deram um telefone aqui para abrir as participações no Facebook. Viu, Vinícius? O telefone é muito chique, rapaz. Sem mexer nesse troço aqui não, viu? Vou aprendendo aqui. Daqui a pouquinho eu vou trazer as participações dos nossos telespectadores. Pode vir comigo aqui, Ney. Nós vamos falar a respeito da aparição do doutor Hélio. É, o doutor Hélio apareceu de novo. Apareceu a Margarida, olhei, olhei, olhei. Olha, todo mundo esperando o doutor Hélio. O doutor Hélio botou um vídeo na internet acusando os adversários de golpe político, falou da imprensa, falou isso, falou aquilo. E hoje, uma notícia que eu já publiquei aqui no Facebook e que, infelizmente, me causa muita tristeza, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu suspender o julgamento do caso Sanás. Isso tudo. Porque o Ministério Público fez uma juntada. Colocou lá no processo um recibo de um depósito supostamente feito pelo senhor Ricardo Cândia, que é um dos denunciados do caso, nas contas de um irmão da doutora Roseli, que é considerada a chefona do esquema criminoso pelo Ministério Público. O senhor Ricardo Cândia alegou que não teve direito à defesa diante dessas novas provas apresentadas pelo Ministério Público. Entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça e, na semana passada, esse habeas corpus foi deferido, foi concedido pela Justiça. O problema é que a Roseli também entrou com esse mesmo pedido e, hoje, o desembargador do TJ decidiu suspender todos os R$ 22,00 do caso Sanása diante dessa novidade aí. E, por enquanto, até que se julgue agora o que vai fazer em relação ao senhor Ricardo Cândia, o processo está suspenso. Ah, meu Deus do céu, é o Brasil, né? Eu estou sentindo um cheiro aqui de pizza, viu? Tomara, tomara que isso não aconteça. Tomara que isso não aconteça. O problema é que a gente já está aqui barrigudo de saber que muitas coisas em que políticos estão envolvidos nesse país, as coisas tendem a terminar em pizza. Tendem a terminar em pizza. Infelizmente. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui, daqui a pouquinho, a fala dos nossos telespectadores no Facebook. Olha, um caso inusitado movimentou o plantão policial de Campinas nesta segunda-feira. Sabe o que aconteceu? Usando um celular e uma fita adesiva, é mais ou menos assim, olha, pega o celular do Vinícius aqui. O cara fez uma arma. Fez de conta que era uma arma. Ele tentou assaltar um ônibus, só que ele acabou surpreendido pela polícia e foi parar atrás das gás. Só podia estar muito louco esse cara, hein, Marcão? Fala sério. Ah, quem é que vai acreditar no celular? Agora, a violência está tanta que um cara faz assim com o dedo e você já sai correndo, você não sabe o que pode acontecer. Infelizmente. Isso aí se deu mal, está na cadeia. Deixa eu ver a reportagem da Alicia. Olho na notícia. Um controle remoto, um celular e alguns plásticos. Esse foi o material usado por este criminoso para montar uma arma falsa. O objetivo, cometer assaltos. Certo de que ninguém desconfiaria e de que iria convencer as vítimas de que se tratava de uma pistola ou um revólver, Michel de Lima, mas que de 38 anos, resolveu agir logo no início da manhã. Fingindo ser passageiro, o homem entrou neste ônibus quando ele estava no centro de Campinas. Assim que o veículo andou, ele foi até a cobradora e anunciou o assalto. Em seguida, obrigou que o motorista parasse e desceu. Mas antes que pudesse fugir, foi detido pelas pessoas que estavam na rua. Michel, que já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi preso e trazido ao primeiro distrito policial. Com ele, os policiais apreenderam R$ 64,00 roubados no ônibus. Em depoimento, o assaltante disse que estava cometendo crimes para comprar remédios para a mulher que está doente. Bom, explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Num país onde as pessoas não têm acesso a medicamento, vivem numa desgraça quando o assunto é saúde pública, até que não é difícil a gente acreditar nesse argumento aí, de que o rapaz poderia estar buscando remédio para a esposa agora. Explica, mas não justifica. Ele pegou um telefone celular, um controle remoto, encheu de elástico ali para fazer de conta que era uma arma, Marcão. É o MacGyver, você tem toda a razão, é o MacGyver. Ah, brincadeira, hein? Olha, o dinheiro foi recuperado. Esse aí é o camarada? É. Ah, Mateus, olha a cara dele lá para você ver. Na região central de Campinas. Eu não digo nada, hein, se não tiver relação com a droga e esse dinheiro não tenha sido buscado para poder comprar droga. Hein, Marcão? Mas o centro da cidade está terrível, velho. Está terrível. Ladrão faz arma de mentirinha. Ah, brincadeira, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui. Nós estamos tendo dificuldade. Eu não consegui abrir até agora centenas de participações que nós tivemos no Facebook já a respeito do doutor Helio. Então nós combinamos o seguinte, o pessoal vai pegar lá as participações em cima e vai me falando aqui. Enquanto isso, eu quero que você acompanhe com atenção o vídeo que o doutor Helio publicou na internet depois de quase dois anos. O prefeito foi cassado em agosto de 2011 e agora resolveu quebrar o silêncio. Aliás, às vésperas do julgamento do caso Sanasa. Ele lançou um blog para se defender do que considera um golpe político, mas já saiu atacando os adversários. Diz que tem coisa para falar. Por que não falou até agora, doutor Helio? Por que não falou? Ameaça não cola na gente, não. Olha, eu ainda vou provar para vocês. Ainda vou mostrar. Assiste o vídeo aí, depois a gente conversa, vai. Olho na notícia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu volto aqui através da criação deste blog com o objetivo de conversar com vocês de uma maneira espontânea, após um período de um exílio forçado político, com circunstâncias que eu vou ter oportunidade de relatar para todos a verdade a respeito desse episódio que culminou, obviamente, num complô político com a perda de um mandato popular. Tive a oportunidade de governar esta cidade, tive o prazer de governar esta cidade que, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores cidades do país para se trabalhar e viver. E, infelizmente, determinados jogos e cartas marcadas do poder acabaram me levando a esse exílio forçado numa tentativa, inclusive, de proteger a minha própria família. Porque tudo aquilo que eu pudesse falar naquele instante poderia ser interpretado de outra forma, poderia ser distorcida e, consequentemente, traria um certo problema para a Roseli, para a minha esposa e também para a minha família. Portanto, eu permaneci em silêncio depois que me defendi durante horas e horas na Câmara Municipal que buscou estabelecer aquele golpe político. através de algo que nós vamos buscar explicar com mais detalhamento todos esses questionamentos que foram colocados pela imprensa. Agora, o que me interessa é criar esse veículo de comunicação com vocês que são meus amigos, minhas amigas que estabeleceram, obviamente, através de uma confiança fizeram, através do voto, conseguiram me dar dois mandatos infelizmente, o último truncado em agosto final de agosto de 2011. Porém, a vida é assim mesmo. Existem determinadas pessoas que incomodam e que, muitas vezes, o indivíduo que faz uma opção como eu fiz pelo meu povo, principalmente por aqueles que mais precisam sem dúvida nenhuma, faz com que os poderosos se coloquem no sentido de destruir aqueles que podem ser um risco nas suas atividades e nas suas influências. Mais tarde, nós teremos a oportunidade de conversarmos sobre esta questão. Para mim, é um motivo de orgulho, porque eu gosto da política, da boa política, da política com P maiúsculo, e retorno novamente a conversar com vocês. Nunca deixei Campinas, nunca fui viajar para outros países, eu sempre fiquei aqui, num regime fechado, de enclausuramento, buscando refletir por que razão, quais foram as razões que levaram a determinadas pessoas, através de malfeitos, buscarem destruir aquilo que eu considero como o mais relevante, que é a minha moral, a minha honra e a minha família. Eu me sinto prazeroso em voltar a conversar com vocês através do meu blog e futuramente, brevemente, nós vamos trazer vários fatos marcantes da verdadeira história desse histórico de golpe político na terra de Carlos Gomes. Até mais, até a outra oportunidade. O negócio é o seguinte, se o doutor L tem alguma coisa para poder falar e fica claro aí, que ele, ó, nós vamos contar, nós vamos falar, por que que não falou até agora? Por que que não mostrou prova até agora? Alguma novidade a respeito do caso? Prova que o Ministério Público está errado! Prova que o que foi feito até agora na Justiça está errado! Eu dou oportunidade para o doutor L, vir ao vivo aqui no programa, e falar, ó, o que está errado é isso, não deveriam ter feito isso, se está aqui a prova de que eu não tenho envolvimento, ou de que a Roseli, minha esposa, não tem envolvimento. Prova! Prova! O Ministério Público está aprovando. O Ministério Público já apresentou à Justiça indícios, provas, por enquanto, irrefutáveis. Prova! É fácil! Agora, não sei, viu, às vésperas do julgamento do caso, o doutor L aparece tentando convencer a população de que é inocente, de que não tem envolvimento com nada, tentando se passar por um homem acima de qualquer suspeito. Não foi isso que a Câmara Municipal disse. Quando a Câmara caçou o doutor L, ele disse que o doutor L teria sido, no mínimo, omisso em relação aos atos praticados dentro do governo dele. Dentro do governo dele. E se o doutor L está aproveitando essa aparição aí para tentar uma candidatura, para tentar alguma coisa aí, não sei não, viu? Não sei não, porque pelo que eu estou vendo aqui no Facebook, a turma não gostou muito da manifestação do doutor L não, viu? A Andréia está dizendo, lamentável, a Cleide, o cara... está lá com a culpa da imprensa que divulga a notícia e informação, piadista, doutor Hélio. É uma vergonha para a sociedade campineira. É o que diz aqui a Clodine. Caraújo Martins, faça-me o favor, hein? A Sílvia, cadê o nosso nariz de palhaço? A Valéria, a vítima foi o povo de Campinas nas mãos da quadrilha. A Giovanna, faça-me o favor mesmo, que cara de aço. O Raul, Rodrigo, está de brincadeira esse doutorzinho, hein? Culpar alguém é fácil. Assumir que foi mau caráter. Desonesto, não. Ele tem cara de inocente, diz o Tiago. Acabou com o Campinas e ainda deixou uma dívida muito grande. A Rita, ah tá, me engana que eu gosto. O Zaqueu, a lei do Brasil tem que ser igual da Alemanha. Mexe com o dinheiro público para você ver, diz aqui o Zaqueu. A Rita, peroba nele. A Denise, você perguntou quando é que ele vai devolver o nosso dinheiro? O Marco, fala sério, o culpado é o Batman. O João, cara de pau, acho que passou todo esse tempo tomando aulas com o Lula, que é especialista no assunto. Adres, cara de pau, me envergonha de falar essa besteira em público. É pior do que eu pensava. A Ângela, o chique hoje em dia é fazer esses absurdos, dizer que vai provar na justiça sua inocência. Esses políticos deveriam fazer, como no Japão, quando cometem esses roubos, se matarem. É vergonha. A Cláudia, absurdo. A Evanir, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Se convence ou não. Convenceu? O Fabrício, é duro que tem trouxa que vai ficar com dó e votar nele. A Ana, nós estamos fazendo papel de palhaços. Aí tem a Eleni, o Antônio, Jumília, Isabel, Jamile, o Henrique, a Thelma, o Marcos, a Luciana, a Magda, o Denivaldo, o Maurício, a Elizabeth, o Edu, a Beatriz, a Fernanda, a Iracia, a Alma. Eu vou ficar o programa inteiro falando o nome da turma aqui. O Edivaldo, o Flor, o João, o Luiz, a Ana, a Edneia, o Elcio, a Janice, a Terezinha, a Elizabeth e mais um tanto de gente aqui que não gostou nada, nada da aparição do doutor Hélio. A opção são das pessoas. Eu tenho aqui minha posição. Eu acredito nos fatos que foram relatados à justiça, porque eu acredito na justiça. Eu preciso acreditar na justiça. E até que me provem o contrário, a denúncia está colocada, o julgamento deve acontecer, embora, eu repito, notícia que nós já trouxemos aqui no Brasil urgente, o Tribunal de Justiça de São Paulo interrompeu o processo do caso Sanasa. Não é por questão do mérito, não é que o caso não exista, não é nada disso. É porque o Ricardo Cândido, um dos acusados, pediu direito de se defender lá diante de uns documentos que o Ministério Público apresentou e, diante disso, pediu um habeas corpus ao Tribunal de Justiça. Esse habeas corpus foi estendido aos outros réus até que haja esse julgamento de como é que vai ser feita essa resposta, ou como é que vai ser dado esse direito, o caso Sanasa está interrompido, está suspenso. Mas, de qualquer maneira, a denúncia está colocada. Os fatos estão colocados. Ah, brincadeira, hein? Brincadeira. Vem comigo aqui, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, tem a gangue da Marcha Ré, que voltou a atacar, já tinha atacado em Santa Bárbara, em Nova Odessa, americana, e agora atacou em Campinas, hein? Tem as imagens dos caras invadindo aquelas lojas, né? Impressionante, impressionante. O cara dá um ré no carro e destrói tudo que vem pela frente. É depois do intervalo, não sai daí porque a gente volta a gente. Legenda Adriana Zanotto